Oi família mexeu e pronto brigadeiro sem fogão nem microondas e fica igualzinho aquele brigadeiro tradicional que todo mundo adora tá curioso então vem aqui corre aprender a fazer que você nunca mais vai fazer do outro jeito eu tenho aqui 250g de chocolate ao leite vamos derreter ele aqui no microondas de 30 em 30 segundos até ele ficar assim derretido por completo agora vou adicionar 50 ml de creme de leite bem pouquinho e também 100g de leite condensado e vamos mexer e misturar isso daqui muito bem tá ele vai ficar super cremoso e um pouquinho mais pesado e é assim mesmo olha que consistência linda que ele fica nesse ponto aqui você já pode rechear bolo usar para bolo de pote ou comer de colheradas se você quiser enrolar é só deixar descansar por 24 horas fora da geladeira esse aqui já descansou passei só um pouquinho de água nas mãos para ele não grudar e olha como que ele rola super fácil e muito simples não suja a mão e fica maravilhoso sem contar que ele é muito cremoso gente passou no chocolate granulado aí do mesmo jeitinho que você já tá acostumado a fazer com seu vou só dar uma boleada aqui para ele ficar todo bonitão e colocar lá na forminha essa quantidade aqui gente que eu passei para vocês de 250 gramas renderam 40 docinhos desse daqui de 10 gramas cada um que é aquele tamanho tradicional de docinho de festa ele rende bastante e sem falar que não precisa ficar gastando aquele gás tudo nem ficar no fogão né é sensacional essa dica e eu tenho certeza que você vai adorar se quiser aprender a fazer também um beijinho que é um pouquinho diferente deixa aqui embaixo para gente que a gente volta para te ensinar também hein espero que vocês tenham gostado um beijo família e não se esquece hein a gente sonha mas é Deus quem realiza tchau até amanhã com um vídeo de novo para você e 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